Desde as primeiras horas da manhã, nós acompanhamos cerimônias comemorativas pelos 167 anos da nossa capital. Uma missa ao padre Marcelo, grande abraço, padre, ó, o prefeito Edivaldo, que momento bonito das oferendas, uma missa em ação de graças, foi realizada na colina Santo Antônio. Além do prefeito, como já vimos aí pela imagem, Edivaldo, e da sua esposa, várias outras autoridades políticas, gente da nossa terra, gente muito querida, todos ali estiveram presentes neste momento de muita gratidão. Nosso arcebispo Dom José Palmeira Lessa também presente, celebração presidida pelo arcebispo emérito Dom José Palmeira Lessa e também pelo nosso querido, meu amigo pessoal, padre Marcelo Conceição. Depois da missa, as homenagens continuaram na Praça Joaquim Inácio Barbosa, também conhecida como Praça do Minigolfo. Choveu, né? Choveu bastante, isso é muito bom, é até um motivo de comemoração, né? Benção que vem do céu. Foram construídos para homenagear ali a Praça e Obelisco, homenageando Inácio Joaquim Barbosa, fundador da nossa capital. Também por lá, veja você que bonito, várias homenagens foram realizadas e ainda nessa edição vamos conferir todos os detalhes desse momento lindo, maravilhoso. Eu tenho para mim que é um prenúncio de um tempo novo. Sempre quando eu vejo chuva, eu acordo muito cedinho, hoje não fiz rádio, preciso descansar um pouquinho também no feriado, acordei um pouquinho mais tarde quando vislumbrei toda aquela chuva maravilhosa em toda a extensão ali de onde eu moro. E eu penso sempre nisso, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a construir um lugar mais bonito, mais agradável e mais generoso para todos nós.